Ó, essa dona Jaqueline aqui... Eu tava indo no trabalho, eu trabalhava no mercado. Você tava muito ruim. Eu tava com muito sono, não era nem seis horas da manhã. Aí não tem na frente ali do... Ali do posto Ipiranga, ali na entrada da subida da banqueta. Ali tem uma descida assim, né? Aí eu fui, tava peda... Já tava no imposto. Aí eu fechei o olho um pouquinho. Aí ficou canteiro. E parei de pedalar. Aí caí na frente daquele cabelo lá. Fingiu, desmaio... Aí não tinha aquele negócio não, aquele negócio que eu tava no meio da pista. Guarde rei. Guarde rei, guarde rei. Aí eu fingi que eu tinha desmaiado. Você me deu quase por quê? Eu te pedi comida. Olha lá. Porque no outro lado da rua tinha um arquivo mesmo de peão da Brasfeld. Fingiu que desmaiou. Eu fingi que tinha desmaiado. Aí veio os homens tudo correndo. Eu lá. Vou cabelo lá. Aí eu vi que alguém me pegou no colo, alguém pegou a bicicleta, alguém me pegou no colo. Você não conhece não. Aí eu lá, desmaiado. Aí eu falei, vou chamar o Samu. Vou te plantar uma lá na piscina. Na hora abre o olho, cara. O cara não consegue dormir pelotando a bicicleta. Ela fica toda torta. Como assim? Eu fui empurrar, porque ela tá muito mais morrendo de raio. Ela quer chamar o Samu, você vai mostrar o Samu. Rapidinho abre o olho. Tá vendo?